Eu vou explicar a vocês o que é uma variante do vírus. Eu vou fazer o mesmo que Jesus fez há dois mil anos atrás. Jesus percebia que as pessoas não estavam entendendo muito bem o que ele falava, então ele disse, espera aí que eu vou dar o exemplo. Foi aí que ele inventou uma coisa chamada por exemplo. Então, por exemplo, o vírus é uma pessoa como qualquer uma de nós. Ele só quer encontrar um lugar para viver e criar sua família. Ter um pouco de diversão, passear, conhecer lugares novos, mesmo que isso custe a vida de milhões. Quem nunca? Aí a gente toma a vacina para mostrar para o vírus quem é que manda no pedaço. Então, o que o vírus faz? Ele pensa assim, eu preciso mudar. Eu preciso ser uma pessoa melhor para que ninguém me veja como um perigo. Então, ele vai tentando até virar uma coisa com a qual a gente possa conviver. Uma variante é isso. O vírus tentando mudar, tentando aprender como faz para ficar para sempre por aqui. Porque essa coisa de matar um monte não é legal. A herpes é isso. Você vai beijar uma pessoa e ela está com herpes. Você taca o foda-se e beija mesmo assim. Ah, eu estou gripado. A gente não pode transar. Faça essa gripe para casa, danadona. Entendeu? A gente se acostuma. Então, essa é a lição de hoje. Até o vírus tenta ser uma pessoa melhor. Essa criatura que a ciência não sabe nem se é um ser vivo, tenta mudar para ser mais eficiente. Já o Bolsonaro, a cada dia fica pior. E como o pior dos vírus, cada dia fica mais mortal e destrutivo. Contra ele, temos que usar a vacina no voto. Porque, pelo visto, o remédio da lei e da justiça é placebo. As instituições já estão contaminadas por ele. Ele faz o que quer, cospe na Constituição, samba na cara da Suprema Corte, bota no parlamento de quatro. E quem vai ajudar a exterminar essa praga é você, povo brasileiro. Por hoje é só. Eu preciso fazer uma ligação para o amigo meu Aristides, que eu quero saber o negócio dele.